Não Danilo, o PH é muito perebinha, velho, muito perebinha, cê é louco, vergonha. Fizu um, Vini? Vamo. Fizu um, uau. Vem, vem então, vem então, cadê? Eu vim agora, hein? Vem, cadê? Pera aí, deixa eu ver se eu tô com o deck pronto aqui. Ah lá, ah lá, ah lá. Caralho, é isso que eu gosto, caralho. Xizu nessa porra, velho. Tomar no cu. Ó, quero ouvir isso não, hein. Ó, quero ouvir isso ainda não depois não, hein. Salve, Thiagão, é nóis, moleque. Mano, eu vou com o meu deck de push, velho. Vai pro que cê quiser, querido, vai pro que cê quiser, mano, vai pro que cê quiser. Vem pelo X1 aí, seu merda. Diz que eu quero, caralho. Como é que aceita? Ah lá, ah lá, aê, não sabe nem aceitar o bagulho. Miguel, aê, caralho. X1 do milagre, hein. É, diz que eu tô falando, caralho. Porra, porra. Tô com o deck de push, mano, tô com o deck de push. Porra. Vamos ver, hein. Ao vivo vai ficar feio, hein. Quem perder, fodeu, mano. Quem perder, agenta o outro, velho. Mano, o que perder tá muito fudido, velho. Só falo isso. Vai ficar zoado aí pro resto da vida. Eu acho que vai ser o vídeo, sinceramente. Eu também acho, mano. Boa, Bruno. Grande defesa, moleque. Ih, rapaz. Ih, Brunão. Ih, Brunão. Ih, Brunão. Segura, segura, Bergui. Ih, Brunão. Segura. Ó, eu vou lá a vantagem nessa porra, filho. Ih, sem choro, hein. Sem choro, hein. Boa, mano. É isso aí, Cachorro. Boa. Beleza. Valeu, Brunão. Jogou a briga. Ih, olha lá. O Bruno tá quieto porque ele tá concentrado, filho. Concentrão, mano. Ah, mano. Eu coloquei meu deck de push aqui, caralho. Eu coloquei todos meus decks pra jogar batalha de dupla com vocês. Ah, ô, ô, Bruno. Ih, não começa não. Todo mundo sabe. Tu nem perdeu, já tá chorando. Pera aí, pera aí. Sem choro. Pera aí, mano. Pera aí. As cartas tão tudo max. Ah, mas... Nem perdeu, já tá chorando, velho. Para. Brunão, pera. É bom, bicho. Relaxa, galera. Essa tá... Essa tá aí, senhor. Valeu o Isaac pra seguir a live aí. Tamo junto. Ó, relaxa que tá isso. Essa daqui, ó. E aí, Didi? Meu Deus, e aquele cemitério? Vai entrar com o cemitério agora? Ah, você tirou o cemitério do deck, Vini? Eu não tenho o cemitério, mano. Aqui nesse deck eu não tenho cemitério. É, na outra conta. Nossa, vai mandar um zapzão lá bolado. E agora complicou, hein? Ih, meu Deus. E agora, hein? É, agora o Vinícius ferrou. É, agora eu fudeu. Ah, fudeu! Caiu. Caralho, não! Porra, filho da puta! Agora caiu, Catinho. Não, não, não! Ô! Não, pera aí, Bruno. Vai de leve, né, querido? Ô, PH, sabe que eu tava brincando, né, cara? Ô, Bruno, você é o melhor, né, velho? Relaxa, você ficou firme. Ô, Bruno até parou de falar, filho. Não, o Bruno tá muito concentrado, filho. Tá, tipo, no nível hard mesmo. É porque eu sou do brincadeira, né, cara? Calma que tá jogo ainda, filho. Relaxa, tá jogo ainda. Ô, Bruno, mas tá meio manjado desse combo aí, mano. Tem que fazer uma variação, mano. Relaxa que eu tô jogando aqui, querido. Não é você, não. Ô! Opa, então tá bom, cara. Valeu, então. Então tá bom, então. Valeu, então. Vou falar o quê? Desculpa aí. Ei, relaxa. Ô, mas perder o PH vai ficar com você, cara. Bruno, só defender, moleque. Ó, Bruno, vai perder a torre, Bruno. Olha o que tem, caralho. Perdeu o jogo. Jogo bom é jogo disputado, né, não? É isso aí, Bruno. É isso aí, que eu gosto. Isso aí, moleque. Imagina só... Ih, Bruno! Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Agora deu ruim. Ih, caralho! Ai, 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 ai. Ai, cacete. Contra-ataque tá aí, velho. É, exato. Contra-ataque tá aí, pesado. Fudeu, Bahia. Fudeu, Bahia, querido. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. E agora? E agora? Olha o cara. Calma, tamo segurando. Relaxa. A torre tá descendo. Não, relaxa. Tá em casa, tá em casa. Jogo bom é jogo disputado. Jogo bom é jogo disputado. É assim que eu gosto. Ih, Bruno, não! Ih, Bruno, não! Ah, moleque! Caralho! Aqui não tem caô não, porra. Vem de mim, caralho. Tem caô não, velho. Joga comigo, então. Joga comigo, então. Não, com você eu não quero não, porque se eu peidei... Não, não, não vou não. Não, não vou não. Peidei, peidei.